Música 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 E aí E essa emoção. E essa emoção. Arche do sombra. 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 fails do sombra. Três do sombra. Originalímbras. quebram oיו. dee c resta orientação. Um lado de naulina. Música 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 Tá forte demais O meu sol tá forte demais O meu sol tá forte demais O meu sol tá forte demais Sabe que o time todo mundo cai Basta no sul, bate o braço no sul Tá forte demais O meu sol tá forte demais Tá forte demais Tá forte demais E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL